Vem já de ser só, vem do maginho, tenha мои explicações E agora trece, quando adverse ajeição Vem do maginhoapp Grace en sonho Vem do maginhoapp Grace en sonho Vem do maginhoappiers com deu defesaão E agora trece, quando Andrão dowestão Vem do maginhoapp Grace en sonho Veio do maginhoapp Grace en sonho Mãe Chico, Mãe Chico, aqueira da cidade O peito da calmação, o que mais podia passar? Ai, amor, vai no céu Ai, 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 velho, ai, o Mãe Chico Ai, 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 eu vi um olhar no teu Albertino, Mãe Vem com o Mãe Chico, vem com o São João Vem com o Mãe Chico, vem com o Mãe Chico A Mãe Chico, vem com o Mãe Chico Vem com o Mãe Chico Safez de reso Dona A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL